Oi, então, dessa vez eu vim aqui ler um artigo nomeado, Civilização é Normalização. Esse artigo foi escrito por Janus Biro Marx Leite para o seu site Contra Civilização. Então, é isso. Sem mais delongas, começar aqui o artigozinho dele. Este texto foi produzido a partir das anotações de uma palestra de autor que não é anti-civilização e que prefere não ser citado. Foi escrito cerca de 2010 e revisado para esta publicação. Então, é isso. Só lhe dando uma introdução. Agora, começar aqui, em si, a leitura do artigo. A civilização define o que é normal, não o que é natural. O normal despreza o natural. E o natural despreza o normal. O critério de normalidade está, em grande parte, relacionado à cultura escrita, que determinou o surgimento de uma classe de detentores do saber sobre como se deve viver. Toda criança nasce natural, não se preocupa em ser normal. Em algum momento de nossa vida, já fomos seres humanos naturais. O processo de civilização provoca a degeneração da identidade humana. A possibilidade de vida natural diminui. As leis morais pretendem redefinir a vida humana em meio a uma perda de referências naturais. Para voltar ao estado natural, é preciso se livrar da natureza desnaturalizada, civilizada, normalizada. Para Rousseau e Piaget, referências na área de educação, a civilização corrompe o estado de natureza do ser humano. O ideal seria voltar ao estado de natureza, que caracteriza a infância. Mas assim como as leis civilizadas só podem surgir sob as condições materiais e sociais da civilização, O comportamento natural só pode surgir sob as condições naturais da humanidade. Não tendo mais essas condições, só podemos viver de forma civilizatória. Quando o critério da civilização é internalizado, ele gera culpa pela nossa incapacidade de se adequar à norma. O impulso natural se confunde com o desejo pela transgressão da norma, mas no natural não há transgressão da norma, porque não há norma. No estado natural, a paz é dádiva abundante. Na civilização, a paz deve ser conquistada continuamente. A civilização define o normal, que define a lei, que define as transgressões. A transgressão depende da lei. Sem lei, não há transgressão. A lei produz repressão, supressão do desejo. A lei gerou um comportamento superficial, uma adequação ao critério civilizatório. Seguir a lei é adotar um comportamento socialmente modelado. Todo aquele que segue as leis está representando um papel inautêntico, uma vez que o ser humano não foi criado para a civilização. Ele só as segue para não ser excluído dos benefícios da civilização. Ao mesmo tempo, a civilização não foi criada para o homem natural, mas para um ideal criado por alguns homens. A civilização criou a lei para evitar seu próprio colapso. A lei é um mal necessário dentro das condições civilizatórias, mas acabou sendo tratada como um bem. Códigos de conduta produzem culpa e medo em troca da manutenção de uma sociedade complexa. Exigir que a lei seja cumprida é exigir um comportamento inautêntico. Mas transgredir a lei é reafirmar a lei. Abandonar a lei é também eliminar a transgressão. A civilização é a cisão entre a humanidade e a natureza. Na natureza, tudo se recebe, tudo se doa. Tudo é dádiva. A dádiva está relacionada à magia. A capacidade de participar do fluxo vital da existência. O mundo se desencanta, perde a magia, quando toda ação passa a ter um fim econômico. A ação do humano civilizado não faz mais parte do mundo. O homem é visto como agente externo. O conceito de dádiva contradiz o conceito de lei, porque a dádiva não produz exigência, nem é produzida por ela. Ela ocorre espontaneamente. Ela é resultado da abundância e da inesgotabilidade da natureza. Mas a dádiva é natural. Quando se torna normal, perde sua espontaneidade. Se torna troca de trabalho. A atividade agropecuária é a produtora do excesso e da escassez. O acúmulo transformou a natureza em recurso econômico, esgotável e limitado. Não há valor econômico sem esgotabilidade ou limitação de acesso. A tecnologia estabelece um modus operandi caracterizado pela cobiça. Ter mais do que antes. A natureza perdeu seu valor intrínseco. Se tornou matéria-prima. O conceito de valor do trabalho foi representado como tempo socialmente necessário para a produção. A ostentação de poder ou riqueza, numa produção que ultrapassa as necessidades, se tornou o único meio de afirmar uma espécie de abundância. A cobiça é a tentativa de preencher uma carência natural por uma via inautêntica, que é o acúmulo de bens vindos do trabalho. No estado de natureza, não é possível haver cobiça. A cobiça nasce de uma economia de escassez, que depende de avanço tecnológico, que depende da normalidade da lei e da condição civilizada. Na cobiça, não é possível alcançar saciedade ou satisfação. É preciso sempre mais. A cobiça é o que nos leva a desvalorizar quem tem menos. A cobiça é produzida e exigida pela civilização. Ela é exigida para que uma pessoa possa ser considerada normal. Amar as pessoas é incompatível com a cobiça. Viver para acumular é incompatível com o amor. Quanto mais cobiça, menos amor. Amar não é doar parte das coisas que se acumulou. Não é caridade. Amar é não acumular. É doar ao invés de acumular. É ter menos coisas e mais vida. Amar é parar de competir. É lutar contra o critério civilizatório de normalidade. O amor faz o acúmulo perder o sentido. Amar é contraprodutivo e anticivilizatório. Então, é isso. Esse foi o artigo escrito pelo ContraCiv, pelo Janus B. Marcos Leite, do ContraCiv, publicado aqui no dia 27 de dezembro de 2018. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo. E, como eu sempre digo nesse canal, até mais.